Vem aqui na frente, vem aqui na frente Vem aqui na frente Veio de... Campinas? Campinas Glória a Jesus, deixa eu pegar na tua mão Deixa eu abençoar a tua vida Deixa eu pegar na tua mão pra te abençoar Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Eu não sei quem é, mas eu vejo alguém ligado de alguma forma contigo E eu vejo o Senhor quebrando em cima deste nome Uma maldição Eu estou vendo, estou ouvindo muito bem Ida Cadê o microfone? Quem é? Minha mãe Tua mãe Namandoré badagashuriki amandarabahai Ida Marroquim Nicolini O Senhor está dizendo assim Foi lançado uma maldição, mas eu quebro hoje E o Senhor também está quebrando na tua vida Mas eu vejo dois nomes Eu vejo Fabiano E eu vejo Adriana Quem é? Meu irmão Meu irmão Meu irmão O Senhor está quebrando esta maldição hoje na família Eu estou agora declarando sobre ti Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo A bênção que vai te acompanhar Por toda a tua vida Recebe em nome do Senhor Jesus O Senhor